Exercício 10. A linha automática fabrica baterias. A probabilidade de que uma bateria acabada seja defeituosa é 0,01. Antes da embalagem, cada bateria passa por um sistema de controle de qualidade. A probabilidade de o sistema rejeitar uma bateria ruim é 0,95. A probabilidade de o sistema rejeitar erroneamente uma bateria boa é 0,05. Encontre a probabilidade de uma bateria fabricada, selecionada aleatoriamente, seja rejeitada pelo sistema de controle. Mais uma vez, nós temos um exercício de probabilidade. Tanto um exercício interessante, mas também muito simples. Para solucionar este exercício, vou utilizar a seguinte fórmula. Uma vez que eu tenho aqui um sistema, então a probabilidade do sistema será a soma das probabilidades. Probabilidade 1, 2, mais a probabilidade 3, 4. Se vermos bem, nós temos que neste sistema, nós temos a probabilidade de que a bateria seja defeituosa, ruim, ou então a bateria seja boa. Então nós temos aqui, inicialmente, três probabilidades. Uma de que a bateria seja boa e duas de que a bateria seja defeituosa. Mas nessas duas probabilidades, portanto, é antes da embalagem, tanto durante o processo. E aqui é uma bateria acabada. Então, esta probabilidade 1, 2, é a probabilidade das baterias defeituosas, tanto acabada e durante o processo. E esta probabilidade 3, 4 é a probabilidade das baterias boas. De igual modo, acabada e durante o processo. Portanto, a bateria acabada, ou seja, a probabilidade, de que uma bateria acabada seja defeituosa é igual a 0,1. Então, posso encontrar, a partir desta probabilidade, a probabilidade de que uma bateria acabada seja boa. Através da seguinte fórmula. A probabilidade da bateria defeituosa mais a probabilidade da bateria boa, igual a 1. Então, substituindo este valor aqui, isolo a probabilidade da bateria boa e tenho como valor 0,99. Portanto, 1 menos 0,01 será igual a 0,99. Então, encontrei a probabilidade da bateria acabada, boa. Portanto, a probabilidade de que uma bateria acabada seja boa. Então, tenho 4 probabilidades agora. O que eu vou fazer em diante? Portanto, vou achar o produto das probabilidades das baterias ruins e defeituosas e o produto das probabilidades das baterias boa e boa. Portanto, boa acabada e boa não acabada. Portanto, defeituosa acabada e ruim não acabada. Então, isso é o que eu vou fazer. Então, a probabilidade de 1,2 será igual a P1 vezes P2. Portanto, a probabilidade de 1 é a probabilidade de uma bateria acabada seja defeituosa, 0,01. E a probabilidade de 2 é a probabilidade do sistema rejeitar a bateria ruim, 0,95. Está achando o produto desses dois valores? Teria, então, que a probabilidade de 1,2 será igual a 0,0095. E a probabilidade de 3,4 será igual a probabilidade de 3, que é a probabilidade que uma bateria acabada seja boa. E a probabilidade de 4 é a probabilidade do sistema rejeitar de forma errada uma bateria boa. Então, teria que a probabilidade de 3,4 será igual a 0,05 vezes 0,99. Então, tenho como resultado a probabilidade de 3,4 será igual a 0,0495. Encontrar essas duas probabilidades posso substituir aqui na fórmula e encontrar, então, a probabilidade do sistema. Então, a probabilidade do sistema será a soma dessas duas probabilidades. Daí que o resultado da probabilidade do sistema é igual a 0,059. Portanto, o resultado desta soma. Portanto, esta é a resolução desse número 10. Vamos ver esse número 11. O resultado da probabilidade do sistema não se você vê em que o do sistema não se você teilweise